MÚSICA ... ... MÚSICA Eu já segui certas costas, mas eu vou me perguntar... Falta mais... MÚSICA Boa saluta do igual, muito bem. Então, eu vou entrar no clima, eu vou pedir pra ele fazer o camisa de ramele na linguagem Pokémon. Vou brincar, hein? Vou passar, vou passar, vou passar, só... Vou passar. Viva, viva, jun! Agora, agradeça ao bíblico. Deixa eu falar com ele um negócio para entender melhor. Só, 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 só. Pega, pega. Parabéns! Você tá aí, olha, na minha opinião, já acabou o concurso do bíblico. Primeiro eu vou puxar para a menor direita, que muda o seu tipo para a corrente elétrica. Depois, eu muda o seu tipo para a corrente elétrica, que é termina o poder e a alcança. Agora eu vou mostrar a vocês como funciona na prática. Shidori! 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 Quem está na frente, pode ir se abaixando e depois a impressão aparecer? Vitória! A mulher chama lá para frente, senão pronto vai fazer. Vamos lá, rei! Shidori! 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 Shidori!